Fala galera, beleza? O Liverpool foi o primeiro clube da Premier League a se reforçar na janela de meio de temporada. Contratou o japonês Takumi Minamino, de 24 anos, jogador do Red Bull Salzburg da Áustria. Pagou cerca de 8,5 milhões de euros, que era a cláusula de rescisão do atleta com os austríacos. Preparei um pequeno resumo sobre esse reforço dos Reds. O Minamino sempre foi um atleta que se destacou na base do Japão. Ele foi revelado pelo Cerezo Osaka, ganhou o destaque já na J League jogando pelo Cerezo Osaka. Atuou ao lado do Diego Forlan, por exemplo, uruguaio, na primeira divisão japonesa. Na base da seleção sempre foi artilheiro, referência ofensiva. Então no asiático sub-16, ele foi o artilheiro da competição. Foi um dos destaques no Japão no Mundial sub-17. E aí em 2014, ele disputou o asiático sub-19 e foi muito bem. E passou cada vez mais a chamar a atenção de clubes internacionais. E aí em janeiro de 2015, depois de tanto destaque no cenário asiático, o Red Bull Salzburg, que tem uma rede de olheiros excelente. É um dos clubes que melhor contratam atletas jovens no mundo. Não só o Red Bull Salzburg, mas toda a estrutura da Red Bull no futebol. Em janeiro de 2015, o Takumi Minamino se tornou jogador do Red Bull Salzburg. Desde então, a evolução dele foi notória no Red Bull Salzburg e também na seleção japonesa. Até hoje ele tem já 22 jogos e 11 gols pela seleção do Japão. No Salzburg, ele evoluiu como meia avançado e como um atleta forte pelo lado direito. Como um meia aberto pela direita ou como um atacante pelo lado direito. A atual temporada foi a de maior destaque dele. Na passada, ainda sob o comando do Marco Rose, que deixou o Red Bull Salzburg, ele já vinha jogando muito bem. Nesta, sob o comando do técnico americano Jesse Marsh, o Minamino se tornou uma referência na armação de jogo do Salzburg. Então, com o Jesse Marsh, ele atuou tanto aberto pela direita, como um meia mais avançado também, um 4-3-1-2. Jogando atrás do Erling Haaland e do Hee-chan, atacante sul-coreano. Jogou a Champions League muito bem, inclusive nos dois jogos contra o Liverpool. O Liverpool marcou em Enfield naquela derrota por 4 a 3. Na atual temporada pelo Salzburg, ele tem excelentes números. Disputou pela Bundesliga Austríaca 14 jogos com 5 gols e 6 assistências. Na Champions, foram 6 partidas, 2 gols e 3 assistências. E na Copa da Áustria, mais 2 jogos, 2 gols e 2 assistências. No total, são 22 jogos na temporada, com 9 gols e 11 assistências. Ou seja, participou de 20 gols em 22 partidas. Números que comprovam, que ajudam a entender a referência ofensiva, principalmente na armação de jogo que ele se tornou do Salzburg. Sobre o posicionamento dele e o perfil do atleta. Algo muito importante que acontece com jogadores que saem do Salzburg. Eles saem de uma realidade campeã, vitoriosa. O Minamino, nesses últimos anos, foi pentacampeão austríaco e tetracampeão da Copa da Áustria. Então, ele fez parte de uma cultura vitoriosa. Claro que o Salzburg, quando saía da Áustria, tomava muita pancada nos torneios continentais. Mas teve boas campanhas na Europa League. E na atual temporada, jogou pela primeira vez a fase de grupos da Champions também. E fez um bom papel, principalmente nos jogos contra o Liverpool. Então, o Minamino tem um perfil de jogador que sai de uma cultura vitoriosa. Isso é muito importante para alguém que chega no melhor time do mundo, o Liverpool. Sobre o posicionamento, como eu destaquei. Ele pode tanto ser um meia mais avançado, como um jogador pelo lado direito. No Liverpool, sob o comando do Klopp, naquele 4-3-3 clássico, com trio ofensivo de Salah, Firmino e Mané, e um meio campo de Fabinho, Henderson e Rinaldo, pensando na formação ideal do Liverpool, ele chegaria como uma opção de banco. Tem toda a questão da adaptação, o Liverpool não fez um investimento tão grande assim, mas o Jurgen Klopp acredita muito no meio atacante japonês. Então, nessa formação do 4-3-3, eu imagino mais o Minamino como uma opção de banco. Melhor até do que o Shaquiri, que não rendeu tudo o que se esperava dele em Anfield. Pode também, na cabeça do Jurgen Klopp, ser um jogador como meia central. Não meia avançado central, como um desses meias centrais, fazendo função ou do Jordan Henderson ou do Rinaldo. Mais improvável, mas também uma opção. E na variação para o 4-2-3-1, ele pode ser um jogador pela direita ou como esse meio avançado central. Pode jogar com o Salah como referência, Mané pelo lado esquerdo, Minamino pelo lado direito e o Firmino um pouco mais atrás. São opções que o Jurgen Klopp ganha. Isso é importante também. O Jurgen Klopp reforça o seu elenco e aumenta as opções táticas com a chegada do Takumi Minamino. Enfim, de maneira geral, um bom reforço do Liverpool. É uma aposta ainda, não é um jogador consagrado internacionalmente. Chega com 24 anos, maduro o suficiente para entender a realidade onde ele está, o clube que o contratou e o que se espera dele. Aliás, uma curiosidade, curiosidade sobre o Takumi Minamino. No início da carreira, por conta da habilidade dele, do jogo que ele gosta também, do um contra um, ele foi apelidado de Neymar japonês, por conta das qualidades dentro de campo. Mas, como eu disse, é realmente um bom reforço para o Liverpool. Reforça o elenco e dá ao Jurgen Klopp mais opções para mexer taticamente na equipe. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham curtido. O Takumi Minamino é realmente um bom jogador, de boa técnica. Vai ajudar bastante o Liverpool na sequência da temporada. Valeu, grande abraço. Curtam o vídeo, se inscrevam no canal e ativem as notificações. Valeu! Tchau, tchau.